Sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal do Diário Plano e Na Alta. Hoje falando sobre Ixalan, Lost Caverns of Ixalan, ou Cavernas Perdidas de Ixalan, coleção que vai ser lançada aí nas próximas semanas. Essa semana, sexta-feira, terminam os previews, então a gente vai ter aí vários vídeos rolando, tá? Sobre as cartas novas, vou fazer o meu vídeo de dicas, né? De guia pro pré-release, pra você que vai jogar o pré-release aí na próxima semana. Então já deixa o sininho ativado, já se inscreve aí no canal pra não perder esse conteúdo. E como eu prometi, vou fazer uns conteúdos mais específicos, falando sobre alguns tipos de cartas que estão rolando nessa coleção. Só que pra gente não ficar muito tempo sem conteúdo, eu vou trazer pra vocês aqui hoje algumas cartas que saíram nesses últimos dias, né? Hoje e ontem. E que, na minha opinião, são cartas que já estão dando o que falar, beleza? Antes de começar a falar sobre essas cartas que estão na tela aqui pra vocês, vou pedir com muita humildade que vocês deixem o likezinho, porque vocês vão esquecer no final. E pra quem não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí e não esqueçam de deixar um comentário até o final do vídeo, né? Ou sobre alguma carta específica, ou sobre o que vocês estão achando de Ixalan, beleza? Tudo isso ajuda muito, muito o meu trabalho, né? Já falei pra vocês em outros vídeos que, recentemente, né? Nos últimos meses, setembro e agora em outubro, o canal não tá indo muito bem, não estamos com alcance bom e estou tentando reverter isso, mas, obviamente, preciso muito da ajuda de vocês também, né? O objetivo aí é a gente bater 20 mil inscritos até o final do ano. Tava acreditando muito nesse objetivo, até agosto, setembro, agora já tô um pouco descrente, mas não vou perder essa fé porque eu tenho fé em vocês, beleza? Então vamos lá, porque, cara, hoje a gente tem, poxa, carta pra todos os gostos. Se você é comandeiro ou comandeira, se você gosta de jogar o Standard no Arena, se você joga o Pioneer, como eu também gosto de jogar o Pioneerzinho, cara, tem várias cartas muito legais aqui pra falar. Vou começar com o Shemil, The Inner Sun, né? Esse artefato lendário de custo 6. As mágicas que você controla não podem ser anuladas. E no começo da sua End Step, da sua fase final, você faz Discover 5. Exila 5 cartas, né? Não, minto, exila cartas do topo do seu Grimório até você exilar uma carta que não seja terreno com valor de mana 5 ou menos e aí você pode conjurar sem pagar o custo de mana ou colocar na sua mão e o resto no fundo. Eu vou tentar sempre ler esses textos que lembram o que a habilidade faz por dois motivos. O primeiro motivo, obviamente, é pra eu mesmo não esquecer o que as habilidades fazem, principalmente as habilidades novas, e também pra fixar bastante na cabeça de vocês que vão jogar o pré-release, não esquecerem como funcionam as habilidades. Tanto pra vocês utilizarem ela da melhor maneira, como pra vocês não tomarem balão. Às vezes um balão nem é intencional, tá? Às vezes, naquela correria ou na falta de conhecimento, não leram direito a conexão, vai fazer uma jogada, a jogada não tá certa, os dois jogadores meio que ficam perdidos ou então não se atentam às jogadas e aí alguém acaba tomando um balão. Então, é bom reler sempre aqui, ler esses textos que explicam a habilidade, beleza? Eu achei essa carta maneira. Primeira, na primeira ex-salã que a gente teve, a gente teve o Immortal Sun, né? The Immortal Sun, que é uma carta que, apesar de ser muito boa no Commander, eu não vejo ela jogando tanto em vários decks. Imagino eu, porque seja uma carta um pouquinho mais cara. Então, como eu costumo jogar muito o Commander com Power Level mais mediano, ali entre 6 e 7 no máximo, eu não vejo tanto essa carta, porque eu acho que o custo-benefício, às vezes, não atrai muito a grande maioria dos jogadores casuais. Eu acho que o Chimil, se mantiver esse preço aqui, aqui no MTG Goldfish eles colocaram como 49 dólares, meu amigo. Assim, obviamente que isso não quer dizer que no Brasil essa carta vai custar, sei lá, 250 reais ou mais, ou pode custar, dependendo aí, acho que mais do hype da galera do que exatamente da qualidade da carta. Eu acho uma carta boa, tá? Muito boa, mas eu não acho que é uma carta que vale 250 reais. Se você discorda disso, dessa minha afirmação, deixe nos comentários e me explica o porquê, beleza? Vamos para o próximo, que esse eu fiquei animado. The Ancient One, o Espírito Deus, de custo 2, 8 barra 8. Custo uma azul e uma preta, 8 barra 8. Ele tem Descend 8, então ele não pode atacar nem bloquear. Se você tiver menos de 8 permanente no seu cemitério. Então, é um deck que ele provavelmente, é um cara que provavelmente vai funcionar com a mecânica de self-meal, ou seja, auto-tombar cartas do topo do seu Grimoro no seu próprio cemitério. Você tem a habilidade de pagar 4, comprar uma carta e descartar uma carta. Quando você faz isso, o jogador alvo, né? Mila cartas igual custo da carta descartada. Você pode fazer isso, tanto no seu oponente, né? Pra milar o oponente, como em você mesmo. Então, eu particularmente achei essa cartinha bem legal, né? Bem divertida. Assim, no meu conhecimento base de competitivo, ela não me parece ser uma carta muito forte pra competitivo. Mas, como tem louco que consegue abusar de cada carta absurdamente, eu não colocaria minha mão no fogo. Mas, eu vejo essa carta muito mais com cara de comando, entendeu? Muito mais uma jogada mais casual. Eu, particularmente, adorei. Eu tenho um deck de Fennax. Pra quem não viu, tem vídeos aqui no canal falando sobre o deck. E com gameplay do deck. Até recentemente eu joguei com esse deck. Então, tudo que tem essa mecânica de tombar, eu adoro. E agora a gente veio aqui pra um reprint maneiríssimo. Esse aqui, galera, era um reprint que tava precisando muito, tá? Galera que curte jogar de anjos. Desde o Commander até o Pioneer. Pioneer, até um tempo atrás, tinha um deck forte de anjos, tá? E o Anjo Expandescente, eu acho que é essa a tradução dele. Custa o 3-3-3 voar, né? No começo de cada instep, se você ganhou 5 ou mais de vida esse turno, Você cria um Anjo 4-4 com Vigilância e Voar. E a gente pode pagar 6 e até o final do turno ela ganha mais 2, mais 2 e vínculo com a vida. É uma carta que tava muito cara, mais de 100 reais. E como eu disse, acho que jogavam 4 cópias, eu acho, no deck de anjos do Pioneer. E ficou ainda mais cara quando esse deck ficou bem posicionado no metagame. Agora acho que deu uma caída. Não vejo tanto mais o Anjo jogando no Pioneer. Graças a Deus, porque na época eu jogava de humanos e era terrível. Enfrentar esse deck, terrível. Na verdade eu jogava de humanos Bunch, não Mono White, né? Então era mais difícil ainda pra mim. Mas é muito bom, né? Tomara que... Como tá saindo numa coleção T2... A gente já teve um reprint dela, se eu não me engano. Eu acho que numa coleção recente de... De... Secret Lair, se eu não me engano. Se eu tiver enganado, me corrija aí nos comentários, por favor. Mas se eu não me engano, saiu uma versão dela de Secret Lair. O que não ajuda a baratear, obviamente, né? Então saindo numa coleção T2, provavelmente vai dar uma ajudinha. Se você quiser jogar com isso aqui no seu Commander, tem a chance aí. Porque provavelmente depois vai voltar a ficar mais caro. Vai cair um pouquinho de preço, provavelmente, nos próximos meses. E depois voltar a ficar mais caro. Aí a gente vai ter aqui um artefato, né? O Braided Net. Custo 3. Quando dentro do campo de batalha, ele entra com 3 marcadores, tá? E aí você vira, remove o marcador e vira uma outra permanente que não seja terreno, alvo, tá? E as habilidades não podem ser ativadas enquanto ela permanecer virada. Ok. E aí, ela tem um craft com artefato pagando 2. Ou seja, a gente tem que exilar ela, pagar 2 e exilar um artefato da mesa ou do cemitério, tá? Se eu não me engano, acho que o craft é isso. E aí ele vira o Braided Kipu, né? Custa o pé, paga 4, vira, compra uma carta pra cada artefato que você controla. E aí coloca, ah... Coloca ele no topo. Into its owner library third. Em terceiro no topo. Cara, interessante. É mais uma carta que pra mim me parece ser uma carta muito de Commander também. Honestamente, não sei. A não ser que tenha algum deck meio louco. Assim, eu não duvido nada de decks fora do metagame, né? Eu já vi, principalmente no Pioneer. Bem, né? Eu sou o cara que joga de Eldrazi no Pioneer. Então, decks fora do metagame são a minha praia. Mas eu já vi alguns decks meio que jogam em torno de alguns combos diferenciados e tal. Jogando no Pioneer, vira e mexe, a galera aparece com esses decks. Eu acho que alguns decks que possam ter o potencial de fazer muito artefato pra que isso aqui compre, né? Bastante carta. Enfim, eu acho que é mais pra Commander essa carta. Honestamente, não vejo esse carinha jogando os formatos construídos de 60 cartas. Se você discorda de mim, deixa nos comentários, beleza? E aí, passando aqui pra segunda linha. E, gente, olha. Deixa eu deixar bem claro aqui. Deixa eu deixar, beleza. Vou deixar bem claro pra vocês, tá? Esses vídeos aqui, eu não pretendo passar por todas as cartas que saíram nos últimos vídeos, tá? Eu já falei isso no último vídeo que eu fiz. E vou falar aqui novamente. E provavelmente vou falar nos próximos também. A ideia aqui, diferente do que eu vinha fazendo nas últimas coleções e não tava dando muita visualização. Ah, vou fazer sempre um resumo de todas as cartas que saíram. Pra que pro Diário Plano e Na Alta não funciona? Pra visualização, pra galera que assiste o meu canal, a galera que mais assiste o canal, não funciona. Então, eu vou tentar sempre tá resumindo as principais cartas que saíram nos últimos dias, tá? Além dessa primeira e segunda linha, tem essa cartinha aqui que eu quero falar também. Então, por hoje, nós vamos ficar só nessas. Se eu esquecer de falar alguma que vocês acham que valeria muito a pena ter falado, vocês vão deixar nos comentários e aí eu posso trazer um próximo vídeo, beleza? Subterranean Schooner, custo 2, 3, 1. É um veículo azul, né? Toda vez que ele ataca, a criatura alvo que tripulou ele explora. Ou seja, você revela a carta do topo do primório. Se for um terreno, você coloca na sua mão. Do contrário, você bota o marcador mais um, mais um naquela criatura e pode colocá-la no cemitério. Tripula 1. Eu não vou tecer comentários profundos sobre esse cara. Por quê? Porque eu assisti ontem um vídeo do Rudá falando... Um vídeo de, cara, acho que 10 ou 15 minutos ou mais, falando especificamente sobre a probabilidade dessa carta jogar no T2 ou no Pioneer. Inclusive, comparando ele com o Coptero. Obviamente, uma comparação tomada às suas devidas proporções. Eu gostei muito do que ele falou. Concordo muito das coisas que ele falou. E fiquei mais animado ainda porque é uma carta. Ela é azul, né? Tem meio que essa habilidade de explorar, que é uma habilidade legal de card selection. E podendo aumentar o poder das outras criaturas. E eu hoje estou jogando no standard de Esper Mid-Range. Então, essa pode ser uma cartinha que pode entrar. Ela já está saindo a 15 dólares. Então, é um valor muito alto. Eu espero que ela veja o jogo, mas eu espero que ela não seja quebrada. E eu espero que ela não fique muito cara. Talvez vai ficar um pouquinho cara. Só espero que ela não fique absurdamente cara. É o que eu espero. Mas eu concordo muito com o que o Rudá falou sobre essa carta. Inclusive, vou deixar o link para o vídeo dele aí fixado nos comentários ou na descrição. Se você quiser ver, sugiro que vocês assistam. Aproveita e se inscreve no canal do Rudá. Cara, para a produção de conteúdo de competitivo no Brasil. Rudá é um dos melhores caras para se acompanhar. Então, se vocês curtem isso aí, acompanha lá ele, beleza? Queens Bay Paladin. Custo R$ 5,54. Quando ele entra em campo de batalha ou ataca, devolve um vampiro alvo do seu cemitério para o campo de batalha. Com o marcador de finalidade. Você perde vida igual o custo de mana, tá? O marcador de finalidade é basicamente se ele morresse, né? Exila ele ao invés disso. Eu gosto desse cara. Ele tem cara de uma criatura topo de curva. Na última Ixalan, a gente teve um deck de vampiros que jogou o T2. Depois foi um deck que jogou bastante tempo histórico, né? Foi o primeiro deck que consegui pegar mítico no arena, né? Jogando de vampiros no histórico. Eu amava aquele deck. E ele tinha o topo de curva. Uma criatura, assim, de custo 5 também. Que dava recursão para a gente. Que era quando entra em campo de batalha, a gente comprava carta igual ao número de vampiros. Só que naquela época, a gente tinha uma carta bem roubada para esse deck. Que era o Sorin, que o menos dele colocava o vampiro da mão na mesa. Então, ele roubava nessa questão do custo. Eu não sei se para um deck agressivo, um custo 5 é um custo muito bom. Eu acho que não. Mesmo ele tendo esse trigger, né? Essa habilidade, quando entra em campo de batalha também. Então, eu hoje imagino ele jogando bem, talvez em decks mais mid-range. Agora, se vai ter espaço para um deckzinho mid-range de vampiros especificamente jogar, aí só o futuro dirá. Eu gostaria de ver, mesmo que não fosse topo de metagame. Imagina a gente ter um preto e branco de vampiros. E aí a gente vai ter, de repente, um branco e azul de soldados. E um verde e vermelho de dinossauros. Cara, eu amaria ver isso. Eu adoraria ver um metagame standard que tivesse vários decks aí de criaturas, né? De tipos de criaturas específicos jogando. Adoraria ver. Aí, para comando, para mim, é maravilhoso, né? Acho que quem joga de vampiro, os marcovisistas aí da vida, devem ter adorado essa carta. Starved Revenant custou 4,4,4. Quando ele entra em campo de batalha, dá Surveyor 2. Você olha duas cartas do topo e você pode colocá-las de volta em qualquer ordem ou no cemitério. E aí, para cada carta que você deixou no topo do seu grimório, você compra uma carta e perde 3 de vida. Ou seja, basicamente, você vai olhar duas cartas, você pode deixar as duas no topo e comprar as duas e perder 6 de vida. Ou deixar uma no cemitério e uma no topo e aí comprar ela e perder 3. Ou jogar as duas para o cemitério e não perder nada e não comprar nada. Você tem o Descent 8 também. Toda vez que você compra uma carta, se você tiver 8 ou mais permanentes, né, no seu cemitério, o jogador-alvo, o oponente-alvo, né, perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Cara, eu não sei, cara, não sei, assim, se eu gosto desse cara. Cara, curva 4, parece que faz muita coisa, mas enfim. Eu acho que para um pré-release talvez ele seja muito bom. Para Commander, eu acho que eu não consigo me ver jogando com esse cara no Commander, sabe? Talvez alguém tenha uma build especial para esse cara. Deixa nos comentários se você tem algum deck que acha que esse cara vai encaixar bem, mas eu não tenho nenhum deck que jogaria com esse cara. E para construído, cara, honestamente, eu não sinto que esse cara tem um power level muito bom, não, assim. Posso estar completamente enganado, mas eu não curto muito, tá? Magmatic Galleon custa 5,5,5 quando dentro do campo de batalha causa 5 de dano a criatura que o oponente controla. Cara, maravilhosa, tá? Isso aqui no pré-release, se você estiver jogando de vermelho, é uma remoção que pode virar um bicho depois. Toda vez que uma ou mais criaturas que o seu oponente controla receberem dano excedente, né, que não seja de combate, você cria um tesouro. E ele tem tripula 2. Cara, é uma carta boa, é uma carta boa. Não sei se é boa o bastante para ver jogo no construído. Sem dúvida, é uma carta boa para commander, se você, enfim, se você tem algum tema de veículos ou de artefatos no seu deck, é uma carta boa. Ela me lembra muito a Soberana, né, a Sky... Soberana Celeste? Sky Sovereign, eu acho. É... Lá de Kaladesh, né, que entrava e também dava dano. É... Mas eu acho que ela dava dano quando atacava, não. Acho que ela entrava, dava 3 de dano e quando atacava, dava 3 também. Essa daqui só dá dano quando entra, mas dá 5 de dano. Então é uma remoção. É... Para o limitado, eu acho uma bomba, honestamente. Acho muito boa. É... Para o construído, cara, eu acho uma carta boa. Mas é... Eu não sou um cara que joga muito de vermelho, então... É... E para commander, eu acho que ela... Diferente do Starved Revenant, por exemplo, eu... Eu se tivesse um deck de veículos, alguma coisa de artefatos, assim, eu provavelmente utilizaria esse carinha, assim. Pô, eu queria tesouro, né, então... Acho que eu jogaria. E aí, por último, né, não vou falar das outras cartinhas aqui. Na verdade, eu vou falar desse Sentinela porque ele é uma carta rara, eu vou falar. Vou falar do Molten Collapse. Não vou falar do Ressit Lesbeth. Ah, Thiago, mas é uma carta rara, é um terreno... Gente, eu vou fazer um vídeo especial. Quando sair todas as cartas da coleção, eu vou fazer um vídeo especial falando sobre todos os terrenos. Porque eu acho que essa coleção merece, beleza? Essa coleção está especial em relação a terrenos. Também vai ter um vídeo falando só sobre os deuses da coleção, beleza? E outros aqui que eu já anotei, ó. Terrenos, deuses, vai ter o guia do pré-release. Então, tem bastante vídeo de Xalan ainda pela frente. Vídeo dos dinossauros. Vou chamar meu camarada aí, Fire Blast, para poder fazer esse vídeo comigo aí, né? O fanzaço aí dos dinossauros. E tem muita coisa legal para falar. E é assim que saem todas as cartas também lá da collab com o Parque dos Dinossauros. Também vou trazer isso para vocês, tá? Sentinela da Cidade Sem Nome. Custo 3, 3, 4. Tradução livre. É um tritão, né? Com vigilância. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você cria um token. Uma ficha de mapa, né? É, apaga um, vira, sacrifica e a criatura que você controla, explora. É isso. Só pode ativar como feitiço. Por último, temos aqui o Molten Collapse. É um feitiço raro, custo 2, preto e vermelho. Você escolhe um. Se você descendeu esse turno, você pode escolher os dois. O que quer descender? Quando você coloca uma permanente de qualquer lugar no seu cemitério. Da mão, do campo de batalha ou do topo do Grimório. E aí, a gente vai ter, destrói a criatura ou o Planeswalker alvo. Muito bom. Remoção. E destrói a não criatura, não terreno, com custo de mana 1 ou menos. Eu, honestamente, curti essa carta. E eu acho que a gente já tem a carta, se eu não me engano, acho que é Dread Body no Pioneer. Que jogava, ou joga, não sei, no Hack dos Mid, né? Que destruía a criatura ou Planeswalker. E aí, a gente agora tem a opção de ter a mesma carta com valor a mais. É como se a gente estivesse ganhando um upgrade, né? No Dread Body. Então, Dread Body não é uma carta excelente, mas é uma carta boa. E ela ganha agora um upgrade, né? Com uma possibilidade de a gente ter duas, né? Por exemplo, cara, pensando aí no Pioneer, né? O valor de 1 ou menos, cara, você destrói a permanente não criatura, né? Você destrói aí o Forno, né? Que fica lupando com o gato. Você destrói Buraco Portátil, que é uma carta chatíssima, né? Buraco Portátil. Eu não sei se o deck que a gente jogaria a Molten Collapse tem tanto problema contra o Buraco Portátil. Mas, fico aí pensando. Eu poderia ficar aqui pensando mais tempo em outras cartas, mas eu vou preferir deixar pra vocês pensarem aí. Lembrei de outra agora, que é o Juramento da Nissa, se eu não me engano, né? Que joga no Monogreen. Eu não sei se todos os Monogreens jogam com ela, mas eu já joguei contra vários que tinham o Juramento da Nissa. Enfim, deixo pra vocês aí. Tem aquela saga vermelha nos decks mais agressivos, né? Que usam vermelho, ou Monohead, ou vermelho e verde. Que no... A saga de custo 1, você... Ela entra, dá 1 de dano a cada oponente, ou cada oponente perde o nível de vida. Depois, cada criatura que entra, entra com uma... A primeira criatura que você conjura, entra mais ou mais 1. Depois vira um bicho 2-2. Então, ó. Se ficar aqui pensando, tem várias coisinhas. A carta vai melhorando cada vez mais. Então, é isso. Custo 2 destrói um bicho. E talvez você pode fazer aí uma destruição de outra permanente que não seja bicho nem terreno de custo 1 ou menos. É uma carta boa. Eu gosto dessa carta. É ótima pro limitado. Pra release, ela é muito boa. Custo 2 mata um bicho. É isso. E acho que ela tem chance de ver. No Commander, né, rapaziada? Ah, no Commander. Custo 2 mata um bicho, destrói só um ringue. Aí no Commander é só festa. É isso. Bem, essas foram as cartinhas de hoje. Não vou me prolongar. Espero que vocês tenham curtido. Diz pra mim nos comentários dessas cartas aí quais que vocês mais gostaram. Se vocês discordaram da minha análise em alguma carta, deixa nos comentários também pra gente trocar uma ideia. E coloca aí o que mais vocês querem ver de Xalan. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Beijos! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.